Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Flamengo BS2 eu prometi para vocês que eu iria testar a conta com a aproximação a tecnologia com o Tactless do Flamengo é hoje, hein? e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, já apresentei para vocês o cartão do Flamengo já falei para vocês da conta do Flamengo neste vídeo eu quero mostrar para vocês eu utilizando o cartão na maquininha por aproximação e ver realmente como que funciona a função débito do cartão do Flamengo uma vez que ainda não está disponível a função crédito nos cartões do banco BS2 esse foi o primeiro banco, o BS2 que é um antigo bom sucesso com o cartão azul depois patrocinou o Flamengo então vamos agora testar esta tecnologia para quem não conhece, a conta do Flamengo você baixa pelo aplicativo você faz tudo aí pelo aplicativo e você tem aí as opções de conta corrente e fazer investimentos você clicando na opção aí, conta corrente você tem a opção de extratos, pagar conta, transferir dinheiro, depósito você pode ter depósito via boleto ou por transferência você tem a opção de ver os seus cartões virtual e também o cartão físico você pode emitir boletos acompanhar os agendamentos informe de rendimento clicando no menu hub você tem a opção de ver a sua conta corrente a sua conta de investimento também e se você clicar em investimentos você pode responder o seu perfil de investidor e de cara você está enxergando aí o CDB pós do banco BS2 com 102% do CDI com liquidez diária só que o valor mínimo para esta operação é de mil reais tem multimercado, tem ações também então você pode escolher aí então tem renda fixa, fundos, ações em breve e tesouro direto em breve também pelo BS2 então um aplicativo completo aí dá para fazer praticamente quase tudo pelo aplicativo ainda falta recarga de celular falta entrar esses outros investimentos também falta um cartão de crédito para poder utilizar além do débito, no crédito tem já o cartão virtual e agora nós vamos testar este cartão com a tecnologia contactless do Flamengo para quem ainda não sabe a conta do Flamengo ela é 100% digital 100% gratuita não tem tarifas não tem taxas, tá bom? vamos lá então testar a conta com a minha moderninha smart com a tecnologia contactless então eu vou estar aqui com a minha maquininha vou fazer a venda através da maquininha e passar o cartão do Flamengo com a tecnologia, tá bom? por aproximação vamos então testar esta tecnologia aqui na maquininha, tá bom? vamos fazer 10 reais vou colocar débito logicamente porque é débito e já está pedindo para aproximar tá? está pedindo para aproximar vocês vão segurando aí e vão me acompanhando para a gente ver como que faz tá? então opa coloquei você já deve ter visto aí opa aprovou também já aprovou tá vendo? débito ok olha lá pagamento aprovado avulso 10 reais final do cartão né? débito aí ó dá para vocês verem? vamos de novo? agora vou fazer um outro valor menorzinho né? aqui também sou filho de Deus o legal é que não precisou de senha né? valor baixo assim até 49,99 se eu não me engano não necessita de senha também para os cartões com aproximação tá? então eu vou colocar aqui agora débito dá para vocês verem aqui ó débito tá ó e já está pedindo para aproximar então se você estivesse em uma loja deixa eu deixar em cima da mesa para vocês verem aqui deixa eu tirar daqui para vocês verem vamos supor que você estivesse em uma loja tá? então basta você colocar aproximar o cartão dessa forma ó pronto aí ó tá vendo ó tá? ó lá processando aprovou aí ó só tirar aqui o cartãozinho aí ó desse jeito aí tá? se fosse o valor acima de 50 reais logicamente que pediria aí para você colocar a sua senha mas se você não quiser usar a tecnologia por aproximação então do cartão você utiliza ele normalmente colocando o cartão então na maquininha tá? então se eu quiser por exemplo fazer uma operação com o cartão sem cobrar a aproximação então eu posso também tá? então eu coloquei o cartão está pedindo uma senha tá? porque o cartão está aqui dentro não estou usando a tecnologia contácte e vou digitar a senha do cartão então eu digito a senha do cartão também a operação vai ocorrer tá? aí ó pronto então funcionou também com a aproximação e funcionou também colocando o cartão com o chip na maquininha então é dessa forma que você vai fazer quando você tiver na sua com o seu cartão em mãos comprando em alguma loja tá? então esse aqui é o cartão do Flamengo com a tecnologia contactless e aqui atrás do cartão no verso as informações que tem o seu cartão o número fica aqui o código de segurança também eu achei legal porque a frente agora fica mais livre ó fica mais limpo tá? de ter dados expostos na frente do cartão tá? então já está sendo uma prática dos bancos fazerem isso tá? os bancos já vêm fazendo isso em colocar no verso do cartão o número do cartão tá? gente então tá aí chegou pra mim aqui lógico na conta do Flamengo e todas as compras que você faz você recebe instantaneamente mensagem no celular informando a compra que foi feita e o local que foi feita esta compra tá certo? vou deixar embaixo do vídeo também o link da maquininha smart da PagSeguro e tá aí então o teste com o cartão do Flamengo com a tecnologia contactless e também com o chip na maquininha vocês viram como funcionou? mostrei pra vocês com esta tecnologia também por aproximação é dessa forma que vocês vão fazer na maquininha onde você estiver comprando e se for usar o chip funciona da mesma forma também tá bom? esse foi o vídeo de hoje referente ao teste com o cartão do Flamengo com a tecnologia contactless e com o chip aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai pro Anselmo aqui de São Paulo Claudio Honor Barretos um grande abraço pra você também o pessoal aí de Olinda um grande abraço pra vocês também o pessoal de Porto Seguro a galera de Fortaleza olha Fortaleza ligados aqui no canal e forte tem um grande público aí do canal em Fortaleza o pessoal aí de Bandeirantes e a galera de Apucarana do Paraná um grande abraço pra todos vocês aí tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham usado esse vídeo até o próximo fiquem com Deus